Vem bola alçada, Moeck dá um soco nela, tá viva ainda, Moeck vai sair de novo, furou o soco, Gilberto de cabeça, tá no chão o Gilberto. E agora o que o árbitro tá marcando? O Gilberto tá no chão, e eu acho que ele deu pênalti, hein? Eu acho que ele deu pênalti, hein? Ele tá dando o cartão amarelo pro Marcelo Moeck, que acertou um direto segundo a interpretação do árbitro no Gilberto. Rodriguinho, carregando no pé direito, a esperança de milhares de milhões de torcedores do Bahia! Gol! Bora, Bahia! Rodriguinho na cobrança de pênalti! Rodriguinho na cobrança de pênalti! Obrigado.